Olá, o União de Notícias está no ar, telejornal feito pelos alunos de curso de jornalismo na Universidade Federal de Londônia. Hoje vamos mostrar o NAE, grupo que auxilia alunos com necessidades especiais. Vice-reitor da Universidade Federal de Londônia, explica a possível ida do curso de jornalismo para Porto Velho. Aconteceu o décimo seminário de educação aqui na União de Milena. Tudo isso e muito mais no União de Notícias, que já está no ar. Hoje vamos conhecer o NAE, núcleo de atendimento educacional especializado, que visa dar assistência a alunos com necessidades especiais, com mobilidade motora, surdos e cegos. Agora também atende acadêmicos indígenas e quilombolas que estão entrando na universidade. O NAE está presente na UNIR desde 2014 e é responsável por atender as necessidades dos alunos especiais, conforme decreto 6.571-2008. Porque esse núcleo tem a intenção de assessorar esses alunos, assessorar também os docentes, porque, ao contrário do que muitos pensam, esse núcleo não é só para os docentes. Ele também tem uma parceria muito importante com cada departamento, com cada docente desse campus, tendo ou não aluno na sua sala de aula com necessidade especial ou sendo quilombola ou indígena. Nosso planejamento é realizado através das monitores especiais, que são alunas de vários cursos aqui da UNIR, que trabalham para atender esses alunos especiais. Esses alunos possuem o monitor responsável por acompanhar suas atividades acadêmicas. Bom, lá no núcleo a gente desenvolve um trabalho que a gente chama de extra-classe, né? Porque dentro de sala o aluno surdo já tem um intérprete que faz essa mediação para ele, só que extra-classe ele precisa de um acompanhamento, a gente faz adaptações de textos, tira dúvidas, e também no momento em que a gente está ali monitorando, a gente também ajuda outras pessoas que vêm pedir informações. Atualmente a UNIR possui 13 alunos que necessitam de atendimento especializado. Você está lidando diretamente com os alunos aqui da universidade, os alunos surdos, né? E a gente faz um trabalho bem bacana em auxiliar eles nos trabalhos acadêmicos, né? Então é muito gratificante você ver que você pode contribuir para o ensino deles. Aí eles têm as disciplinas em sala, os conteúdos, né? Aí alguma coisa assim que eles não conseguem interpretar certinho, por algumas palavras do português, a gente tenta ajudar eles ali no núcleo. O funcionamento do NAR é muito perfeito, porque temos programas, temos cursos, está tendo curso de extensão com a professora Emilde de letras, que os alunos estão fazendo, está sendo muito bom. Está tendo alfabetização com os surdos também. E nós começamos agora o projeto de lançar um livro, todo adaptado em libras, que será Orgulho e Preconceito. No NAR são atendidos vários tipos de necessidades. Alunos com baixa visão, atendemos alunos cegos, atendemos alunos surdos, alunos com mobilidade reduzida, né? Que são os alunos com algum problema físico. E também atendemos atualmente os quilombolas e indígenas. Setembro é um mês dedicado à prevenção do suicídio. A repórter Daiane Maduro conversou com o coordenador do Centro de Atenção Psicossocial, que nos contou como identificar indícios de transtorno e como buscar ajuda. Estamos com o Rafael Reis, coordenador do CAPES, que vai falar sobre o Setembro Amarelo, um mês dedicado à prevenção ao suicídio. Rafael, como detectar que uma pessoa precisa de ajuda? Então, nós precisamos primeiro reconhecer que a pessoa está passando por uma doença, por um transtorno ali. E deixar claro também que não é somente a depressão que leva a pessoa a cometer o suicídio. Existem outras patologias, como a esquizofrenia, o alcoolismo, o transtorno bipolar, e a depressão, que são patologias que levam a pessoa a cometer o suicídio. Como diagnosticar? A pessoa, o indivíduo, ele apresenta vários sinais. Um deles, o isolamento social, a pessoa não quer conversar com ninguém, apresenta choro constante, a pessoa fica ali no seu canto, a alimentação não quer se alimentar, apresenta insônia, apresenta desmotivação. Esse é um grande sinal, a pessoa está desmotivada. E, sobretudo, quando ela não tem apoio de uma pessoa ali por perto, de um familiar, de um ente querido, de um amigo, ela começa a apresentar esses sinais. Através, em muitos casos da rede social, começa a falar, olha, minha vida não está boa, vontade de sumir desse mundo, vontade de acabar com a minha vida, esquecer tudo. Então, esses são alguns dos sinais que a pessoa, ela apresenta e que nós, próximos a ela, precisamos estar atentos. Qual que é a melhor forma de abordar essas pessoas? Então, precisamos, após esse reconhecimento que a pessoa, ela precisa dessa ajuda, nós precisamos orientá-la, sobretudo, a procurar um profissional na área da saúde. Por isso que precisamos ser cuidados, né? Quando nós publicamos em rede social, né? Ali na nossa página, né? Olha, eu estou pronto a conversar com você. Liga nesse número, né? No 0800 ou no 141. Precisamos ter esse cuidado, essa certa cautela. A melhor forma, então, de abordar é encaminhando, levando a pessoa até um profissional na área da saúde, para que o serviço, para que o atendimento, ele possa ser iniciado e que a pessoa não venha a cometer o ato. Como que o CAPES atua com essas pessoas? Então, hoje o Centro de Atenção Psicossocial, aqui em Vilhena, ele tem uma equipe multiprofissional preparada com psicólogos, assistentes sociais, médico, enfermeiro, que são profissionais totalmente especializados e capacitados para atender essa demanda. Hoje, nós temos aí uma porta de entrada no qual a pessoa não precisa levar encaminhamento médico, ela pode ir através da busca espontânea, ela é acolhida, ouvimos a demanda, e a partir dessa escuta, então, é realizado aí o atendimento médico, o atendimento assistencial, psicológico, e aí, então, é feito todo o tratamento, seguido todo o protocolo. Sim. Acabamos de falar com o coordenador do CAPES, Rafael Reis. Obrigado, Rafael. Daiane Maduro, para o Unir Notícias. Você vai ver depois do intervalo, ótimo resultado do seminário de educação feito pela Unir. E mais, vice-reitor, tira dúvidas sobre a proposta de levar o curso para a capital. O Unir Notícias, volta já! Há algum tempo foi anunciado aqui na Universidade, a proposta de mudança do curso de jornalismo de Vilhena para Porto Velho. O vice-reitor da Unir esteve aqui, e a gente conversou com ele para falar sobre isso, e tirar algumas dúvidas sobre essa possível ida do curso para a capital. Olá, a gente está aqui com o vice-reitor da Universidade Federal de Rondônia, que vai contar para a gente sobre a possível ida do curso de jornalismo para Porto Velho. Olá, Marcelo Bergote, muito boa noite. Quais os motivos da ida do curso de jornalismo para Porto Velho? Bem, vocês devem saber mais do que eu, né? Chegou a reitoria semana passada, um processo formulado pelo departamento, e no processo elenca vários motivos. O principal deles é o número de egressos suficiente para manter o curso em Vilhena. Realmente, nesse aspecto, o curso tem se mostrado deficitário aqui já há alguns anos, e aí se agravou, por algum motivo que a gente não sabe, essa situação no campus de Vilhena. A administração superior ainda não avaliou o processo, basicamente só saiu de Vilhena e chegou lá, não tem parecer técnico de ninguém. A criação de um novo curso lá, isso hoje é praticamente impossível, dado aí as restrições que o governo federal impõe às universidades e todos os setores públicos. Acho que todo mundo aí sabe da realidade que o país vive hoje. Então, a realidade de criação de um curso lá não é possível no momento. Como que levar esse curso embora de Vilhena possa fazer com que a Unir melhore? Olha, nós temos, se você for verificar, nós temos aí um corpo docente que nos gera aí uma despesa só de salário de uns 140 mil reais, para atender cinco, seis, oito alunos, dez alunos numa entrada por ano. Sendo que você pode entrar 50 alunos em Porto Velho. O curso é de toda a universidade e eu acho que Rondônia pode ganhar muito com o curso de jornalismo na capital. As pessoas que têm vontade de fazer jornalismo, de ter acesso a esse conhecimento, toda a nossa estrutura de mídia é em Porto Velho. Então, acho que Rondônia tem muito a ganhar com isso. Com relação a Vilhena, Vilhena perde um curso, perde um curso, mas deve ser substituído por um outro curso que realmente seja a aspiração de Vilhena. Para finalizar, quando que esse curso possa acabar em Vilhena e quando começar em Porto Velho? Já tem uma data prevista para isso? Olha, é como eu falei, isso aí muita gente ainda vai se pronunciar em cima do processo. O processo só chegou em Porto Velho. Então, vai ter uma avaliação financeira, acadêmica, jurídica. Então, a previsão seria para 2019 e 2020. Eu não sei agora com precisão. Alguém vai ter que bater o martelo. Então, talvez comece em 2020. Vão os dois primeiros professores, depois vai mais dois, depois vai mais dois. E até todos os dez ou doze já estarem no departamento em Porto Velho. Para os alunos que ficam, que já estão na Uni, para todos vai ser garantido o término do curso aqui. Mas, assim, isso ainda é tudo uma história que pode ter muitos reveses. Então, não dá para garantir que o curso já está em Porto Velho. Tem muita gente que vai ter que falar no processo. Ok, obrigado, vice-reitor. A gente vai conversar com o vice-reitor da Universidade Federal de Rondônia, Marcelo Bergotti e Raul Araújo, para o Unir Notícias. A Universidade Federal de Rondônia realizou o décimo seminário da educação, tendo como sua temática este ano, desafios contemporâneos para a educação amazônica, obtendo um grande resultado, trazendo alunos de todo o Brasil. Há dez anos atrás, aconteceu aqui em Vilhena o primeiro seminário de educação, o SED. Todo ano, um evento acontece em algum camping, sendo eles o de Vilhena, de Paraná e Rolim de Moura. Esse ano, Vilhena sediou o décimo seminário. O maior objetivo do evento é reunir pessoas do Brasil para discutir sobre questões interculturais e questões que envolvem a Amazônia. Cada ano, o grupo responsável local que vai organizar o SED elege uma temática para fazer a discussão e essa temática envolve, na verdade, as proposições dos GTs e também as proposições em relação às palestras, às conferências. Normalmente, se tira desses projetos e dessas questões que envolvem a temática, alguma proposição visando alguma ação local ou em termos regionais. Então, o SED sempre tem essa questão. A temática visa desenvolver, posteriormente, alguma ação prática. Pessoas do Brasil inteiro participam desses eventos. Esse ano, por exemplo, alunos do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e outros estados presenciaram. Tem gente com nível de doutorado, de mestrado, mas também tem os alunos que estão iniciando, que estão se envolvendo com a pesquisa. Então, a gente consegue agregar esse grupo e ter um debate muito interessante. Ao mesmo tempo que você tem um doutor discutindo a questão, você tem um aluno que também está participando desse debate. O professor Claudemir cita que indígenas participam das pesquisas também e diz o quanto isso é importante, pois normalmente eles são muito pesquisados e raramente são eles quem pesquisam. Além de indígenas, alunos surdos também participam dos grupos de estudo. A intérprete Júlia Cardoso conta que foi a primeira vez que participou do SED e que notou o quanto esses alunos se sentiram importantes e lembrados por ter chance de também participar. Eles participaram bem, tiveram uma comunicação oral, que é a demonstração do Henrique, e posterior participaram em todos os cursos de Libras, propriamente dito, para servir muito mais de espelho, de exemplo para a gente. A questão da acessibilidade é nós estarmos aqui, só o intérprete aqui. Então, qualquer evento com o intérprete seria acessível. E ter uma temática, uma linha de pesquisa com os professores daqui é muito mais um ganho, porque tem uma pesquisa, tem uma grandiosidade muito lá na frente que a gente às vezes não pensa como acadêmico. O NIR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode participar do nosso programa enviando sugestões e comentários para o nosso e-mail tv.nir.br Se você quiser rever essas outras reportagens, é só acessar o nosso site www.tv.nir.br Obrigada pela sua companhia, tenha um ótimo final de semana e até o próximo encontro. Até o próximo encontro. O Rio de Janeiro.